dito isso eu fico muito feliz em estar de volta aqui com vocês, eu estou fazendo essas lives semanais, eu não sei até quando vou manter esse ritmo mas tem sido importante talvez para mim porque eu tenho recetado essa coisa de comunicar mais abertamente com muito prazer que eu anuncio o lançamento do nosso próximo ebook, eu vou só conferir aqui o som com muito prazer que eu anuncio o lançamento do nosso próximo ebook já foram baixados mais de 30 copes, atualmente está gratuito na Amazon você prefere o Google Books está no Google Books, Google Play está disponível gratuitamente na Amazon nós já ficamos na posição 3 na sessão de negócios e também foi uma surpresa, não sei se está na sessão de negócios, mas se está lá está bom, e chegamos a posição acho 4, 10 pelo menos a posição que auxilia o qual é o principal, que é a pesquisa geralmente o meu livro tem sido publicado geralmente na prateleira da Amazon de pesquisa e referências geralmente já conseguimos chegar na posição 3 com introdução à pesquisa científica foi bem legal a posição 3 quem sabe o meu objetivo é chegar na posição 1 e eu preciso da ajuda sua quanto mais vocês baixam mais o livro sobe de ranking e chegar na posição bater o recorde lá de posição os mais baixados na sessão específica é isso pessoal eu tinha planejado essa live para ser de uma forma mas eu vou fazer de forma diferente como o livro foi lançado eu vou falar sobre uma sessão específica do livro que a live anterior foi sobre comunicação não violenta nós aprendemos basicamente os princípios o livro é sobre comunicação não violenta e tem alguns estudos sobre comunicação não violenta aplicada não chega a ser estudo é uma adaptação minha porque eu acredito que a comunicação não violenta apesar de que ela não é função dela ou seja, não é função da comunicação não violenta trabalhar com feedback trabalhar com a ciência do feedback com a ciência de retorno mas eu acho que pode ser uma aplicação interessante porque tem um livro que eu menciono no nosso livro que chama Thanks for the Feedback que é uma palestra muito boa de dois pesquisadores na Google Talk publicaram um livro muito bom e enquanto eu li o livro deles que é um livro que eu gosto muito eu notei uma similaridade enorme entre a comunicação não violenta e essa ciência do feedback que eles comentam no livro e independentemente se a similidade foi coincidência se foi uma coisa não proposital eles não mencionam a comunicação não violenta mas eu acho eu não tenho essa possibilidade enorme por isso eu acho que a gente pode sim fazer proveito da comunicação não violenta nem a ciência do feedback porque acontece a comunicação não violenta ela tem como base um dos pilares da comunicação não violenta é exatamente você tratar a outra pessoa com respeito você trata a outra pessoa com respeito não é respeito no sentido de imposto é respeito no sentido de você reconhecer que a outra pessoa é um ser humano como você e esse processo de reconhecimento na minha visão ele é muito importante para dar feedback porque assim a minha experiência mostra que todas as vezes que eu recebi vou dar um exemplo um exemplo meu que aconteceu comigo no meu pós-doc o meu supervisor de pós-doc me deu um feedback eu fiquei muito irritado internamente irritado internamente mas paralelamente de forma paralela ele recebia também o feedback de um ex-orientador meu ex-supervisor de antigamente e eu notei que a minha reação internamente para ele não era forte apesar que a gente trabalhou durante 4, 5 anos juntos 6 anos juntos eu não tive uma reação forte e a experiência que ele fez para mim foi tão se você parar de pensar foi tão entre aspas pesada quanto a crítica do meu supervisor de pós-doc só que a diferença com o meu supervisor de pós-doc eu tive uma reação muito mais forte ou seja eu reagi de forma muito mais internamente quando ele me deu feedback o meu supervisor de pós-doc me deu feedback eu tive uma reação interna muito mais forte muito mais negativa do que o meu ex-supervisor orientador de doutoramento e isso na verdade tem a ver com várias coisas isso tem a ver com por exemplo isso tem a ver com o fato de que o meu supervisor o meu orientador de doutorado sempre me tratou com respeito eu nunca me sentia assim talvez alguma exceção mas em geral eu nunca me sentia atacado com eles isso é conhecido na psicologia como conforto psicológico quando nós estamos em um ambiente que nós nos sentimos confortáveis psicologicamente se chama segurança psicológica psicológica não lembro o nome exato não mas quando você ainda não está em um ambiente você se sente valorizado você se sente respeitado isso faz com que você consiga receber o feedback de forma mais amigável esses autores do livro que eu menciono no nosso livro do livro do livro